Oi, Ronil! A Ronil, são aí, ó! Estão mudando o sol de rolê de cor... Corcel! Hoje é dia de corcel aí, ó! Hoje eu estou andando é de corcel! Bora, segurando o trânsito! Bora, partiu! Corcel! Oh, oh, oh! Sou mais uma vez comigo Sou queda de contra de novo Pegando aqui agora ao Zoro Sampaio, destino Vila Piedade 120 km por hora A 140 km por hora Só não pode arrancar a roda a Ford É o 120 Passando para o desempenho Olhando no retro... Conduzido pelo piloto Edgar Juntem e misturaram! E aí! E aí, galera! Estamos aqui gravando mais um vídeo de Itabira para o YouTube Rolê de corcel Pilotado por piloto Edgar Ah! Tudo tem estourado! Mais mais uma vez comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez comigo Vem, vem! Vamos pôr ali 10 condes de gasolina Que é gasolina da cara Aqui não tem mais gasolina não, viu? 10 condes aqui, porra, até o tempo todo Semana inteira Aí, velho! Que roda mesmo? Aquilo de pau de tóra agora Obrigado!